Quem é o Sr. Luiz Barroso? Ele chegou ao Supremo por indicação do PT por ter defendido um terrorista, Cesar de Batista. Dentro do Supremo, ele começou a botar seu ativismo judicial a serviço da sua ideologia. Ele é favorável à legalização do aborto. Ele é favorável à legalização das drogas. Ele é favorável à diminuição do estupro devulnerável. O que é isso? Se uma menina de 14 anos tem relações sexuais com adulto, isso não é estupro. Acima de 14 anos. Abaixo de 14 anos. Mesmo com o consentimento da menina, isso é estupro. E ele quer abaixar essa idade de 14 para 12 anos. Eu pergunto. Eu tenho uma filha que está fazendo 11 anos agora. A partir do ano que vem, se alguém barbado tiver relações com ela, com 12 anos de idade, qual é o meu comportamento? Recorrer à justiça? Não adianta. Alguém acha justo isso? Agora, esse mesmo Barroso, que acha que uma menina de 12 anos pode ter relações sexuais com adulto, porque ela sabe o que está fazendo, ele mesmo, é contra a redução da bondade penal de 18 para 16 anos. Isso é um pequeno retrato do que é o senhor Luiz Roberto Barroso. E aí, o senhor Luiz Roberto. E aí, o senhor Luiz Roberto.